Fala galera, tudo bem com vocês? Vou dar mais um vídeo, galera, com a minha liga que já conseguiu conquistar esse Modric aqui, né, Guzada? Então, eu espero que com isso, né, eu consigo colocar ele no meu time e quando vem a grande atualização da liga aí, né, e dá uma recompensa melhor pra nós. Então é isso, Guzada, eu já peguei aqui o meu Modric de Gior 90, então eu vou lá nos meus planos agora e vou passar ele pra Gior 95. Isso ajudará demais aí, porque ele vai dar melhores habilidades. Então aqui, agora eu vou pegar aqui o meu Modric de Gior 95, então vamos aqui coletar esse grande jogador aqui e logo em seguida colocar no meu time pra ver como é que ele vai ficar. Então, como você pode ver, eu tenho que resgatar, é o meu último jogador, ah não, meu último não, né, falta ainda o Lewandowski. Isso daí tá, logo, logo eu consigo pegar ele também, então vamos aqui estar coletando o meu Modric de Gior 95. Então vamos pegar essa cartinha monstra aí que dá 2 de baque, 2 de lançamento para o time todo, velho. Então vamos lá, qual que vai ficar, como é que vai ficar, colocar aqui, vamos ver aqui Gior que ele vai ficar. Tomara que fica mais de 100. 103 de Gior, então isso ajudou demais, Guzada. Então vou ficando por aqui, galera, só queria concluir esse plano aqui do meu Modric de Gior 95. Espero que você tenha gostado, se você gostou, comenta, compartilha. Tchau, tchau.